Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA V E hoje o patrulhamento aéreo com um águia aí Vamos lá Iniciar esse voo Lembrando, vamos estar apoiando viaturas aí em perseguições Enquanto não tiver nenhuma perseguição nós vamos... Já temos um veículo aí andando armado Deixa eu baixar o volume do jogo um pouco Parece que temos um indivíduo que está dirigindo a armada Checar aqui Aparentemente ele está nessa... Nessa área Está aqui ó Opa, está atirando no helicóptero, hein Devia estar atirando no helicóptero Vamos chamar um apoio aqui já As viaturas estão ali ó Ó, o indivíduo saiu na rua ali Adam 4, enroute Viaturas já no acompanhamento, nós vamos dar aquele apoio por cima O indivíduo chegou a efetuar tiros na... No helicóptero, o águia Aqui ó Ó o cerco, ó o cerco Vamos lá, está sumindo para sentido favela já Nossa Ó o cerco Polícia cercou ali o indivíduo Voltou, voltou Temos outro helicóptero águia aqui já ó Ele está efetuando disparos hein O indivíduo está atirando contra as equipes Nossa, essa foi por pouca Botei o helicóptero águia voando bem mais baixo Ó, o cara está atirando hein Caramba Cadê o helicóptero, ela está aqui Achei que tinha derrubado o helicóptero Passado, opa, entrou no Entra na onde sim, cara Achei que ele ia entrar ali dentro do Do beco Agora ele pegou nos prédios Sentindo praça dos cubos ali Virou? Não, está aqui Vamo lá, vamo lá Nossa O policial nadança ali deu um totó Ó o tiro O indivíduo desceu hein Tomou, tombou, tombou O indivíduo está tombado ali no chão, vamo pousar aqui no estacionamento Tá pousando aqui ó Vou pousar rápido Ah, já sumiu já Já sumiu tudo, nem vou pousar Vamo retomar nosso Vamo retomar nosso Nosso voo Opa Eu não sabia que isso daqui Funcionava Funcionava O mapa É Um 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 E Um Um de veículo aqui, aqui na esquina Opa, é ali ó O cara parece que quer matar a outra Vamos ver o que nós conseguimos fazer daqui de cima Posar nesse prédio aqui ó Beleza, eu vou descer Deixa eu ver se nós pegamos o rifle Pegamos Ah Tinha duas pessoas aqui Acho que isso aqui é new Opa, perseguição Nós temos um possível 148 Em... Opa, perseguição Opa, perseguição Opa, perseguição Estão tudo parado ali ó Estão parado ali no... Na rua aqui de cima Aparentemente 20km por hora Foi marcado Opa, perseguição Opa, perseguição Acho que já pegou, hein Pegou 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 aqui ó Opa, perseguição Que 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 tá acontecendo ali? Ah, o policial tá prendendo Os cara dando meia volta, velho Já era aqui, galera Cidenses de despacho, não tem unidades mais necessárias Cidenses de despacho, uma burguaria possível, perto do Hawith, unidades respondem, Código 3 Cidenses de despacho, não tem nenhum pinote, não tem nenhum pinote, só sobrevoar a área Opa, não sei Vamos ver aqui o que que é Estamos próximo, eu acho que é no posto ali na esquina Ah não, é na loja aqui Bom, aparentemente não tem nenhuma van Vou pousar na onde? Vou pousar aqui ó Estacionamento Na manha Se eu correr, se não da pra gente chamar apoio ainda Por aqui Trazer para o lado e Pra atras aí Beleza Estamos no chão Nossa, tá muito embaçada a mira Aqui ó Vai ser um tiro só hein De piloto de águia, os cara quer Já era, vai Entra, entra, entra Já era hein Já era hein Menos dois aqui hein Agora que as vetoras estão chegando no local Dois presuntos Dois presuntos já no chão ó Os comerciantes tá com a mão pra cima ainda Eu já Chama IML O cara resistiu ao tiro de fuzil cara Que ele tomou lá de fora Guarda um pouquinho aí senhor Cadê a QML já? Cadê a QML já? Já chegou Outro Outro louco Esperar eles fazer o serviço aqui Vou ir lá pro helicóptero E aí a gente dá end Na ocorrência Enquanto isso nós vamos aquecendo os motores aqui do AIG Já era Beleza 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 aqui já era Vamos retomar Caramba Piscinona ali O que deu aqui? Opa Crashou Galera acho que deu alguma Tinha dado alguma treta ali O jogo crashou na hora E sumiu É isso Tinha dado alguma treta ali Entre o taxista e o E o cara do carro Passar nesse campo aqui Nem parece que aqui fica uma favela Opa Deixa eu ver qual carro Aquela ali ó Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 Isso daqui ó Além de rover Além de rover Além de rover Vê se é que tem alguma coisa aqui Não sei Não sei Não sei Não sei Caramba, eu te pedi até como, vamos descer aqui Já ir lá abordar Tomou em O cara que precisa atirar contra nós, hein Abriu o porta-mala aqui O cara chegou a abrir o porta-mala Que já era Chamar o guincho De acionar o IML pelo local Beleza, vamos ali que nós temos outra ocorrência Alguém ligou pra polícia Aqui na frente Já vai vir, o IML tá vindo ali, o guincho já tá aqui embaixo, vamos lá Vamos nessa outra ocorrência aí que foi pago pra equipe Acho que não vai tá muito longe De helicóptero principalmente Quase 200 por hora Nós vamos rapidão É, já 205 já É, já 205 já Ó, tá aqui na rodovia Vem aqui ó Ainda não conseguiu visualizar nada ali Deixa eu ver na costa-me Ah, vai ser aquela ocorrência igual da rota No vídeo da rota Que bugou tudo Vou pousar a aeronave aqui Vou pousar nesse canteiro no meio Vamos ver se tá bugado ou não Eu vou de 12 Tá mexendo pelo menos nos braços dessa vez É, tá bugada Não tem Jéssico nenhum É, aqui tá bugada Aí é Crashou ali, tá bugada essa ocorrência Não é bom pessoal Então assim eu vou encerrando o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal É nóis galera Valeu, falou, abraços Até o próximo vídeo e Fui!